Olá você que está me assistindo, bem-vindo ao Viagem Gastronômica Hoje a nossa experiência vai ser bem recheada, viu? Nós vamos conhecer o Madame Gourmet, é uma casa, uma pastelaria na verdade aqui de Londrina Uns pastéis bem bacanas, diferenciados e muito recheio Do jeito que eu gosto e aposto que você também Vem comigo! Para, vai, vamos fazer nossas escolhas Olha, eu já vi um na cabeça Que é o de purê de cabotiá com carne sem cliquijão Mas também já recebi uma orientação, né, da casa Que o carne de panela com champignon e queijo é o que mais sai E o de frango, né, frango é tradicional, eu amo Ó, o Sábado me deu aqui todas as orientações a respeito do cardápio, né E eu fiquei mais confusa do que eu estava, para variar São muitas opções diferentes, assim, ó Para vocês terem ideia, pernil desfiado com queijo Purê de cabotiá com carne sem cliquijão Lombo canadense com cebola roxa caramelizada e queijo Então assim, são vários tipos de pastéis São dois tamanhos também que eles oferecem, né O tamanho P e o tamanho G Vou ficar certinho para vocês, eu estou mostrando Ele mostrou também um cardápio, que é isso daqui de novidades Que ele está, é, a parte, né, não está nesse cardápio ainda Porque é recente, foi recente Eles estão, né, mostrando, testando e é isso aí Ai, vamos lá, vou mostrar o cardápio para vocês Então, ó, esse aqui é o cardápio do madame Pastéis salgados Ele me explicou que tem uma régua, ó O P tem 13 centímetros e é 200 gramas O G tem 20 centímetros e é 300 gramas de recheio Sim, são pastéis bem recheados A média de valor vai de 12 a 26 reais Pelo que eu estou vendo, tá Porções, porção kids Então quem vem com criança tem opção também Ele me falou que as coxinhas são as que mais saem E é coxinha diferenciada aqui da casa É coxinha com cabotiá Ó, carne de panela Tem uma que é novidade deles também Que eu vou mostrar para vocês nesse cardápio de especiais Que é a coxinha de... cadê aqui? Assim, ó, essa aqui, ó Coxinha de cabotiá com ragu de linguiça blumenau O nhoque também tem a opção do sabor da massa do nhoque, tá E a opção dos molhos Todas, ó, são finalizadas com grana padano Doçuras Todas as opções aqui e esse bubble waffle Ele vem com gelato São gelatos exclusivos da casa da madame Que são feitos com cream cheese Então eu fiquei com muita curiosidade de conhecer Apesar que também tem os pastéis doces Que são bem famosos, requisitados Ele me falou assim que são pastéis pequenos Mas, gente, eu já vi as imagens De pequeno não tem nada É puro recheio Verrinho da madame Que é esse potinho aqui Você tem a opção, né, de escolher as camadas Então brownie, crumble, óleo É... Aqui, ó, essas são as camadas, né Camada de quatro leites Chocolate, caramelo E misto Recheio Compota de frutas amarelas Ou compota de frutas vermelhas Bonito, né Isso aqui também tá lindo Que é essa opção aqui E pra finalizar As bebidas Adicionais Para os pastéis Que eu tenho certeza que não vai precisar Cardápio, então, de novidades Pastéis e porções Ó, pastel de linguiça volumenal Eu já vi esse aqui no Instagram deles Fiquei com muita vontade Pastel de quatro queijos Que é puro Queijo, ó Golda, provolone, mussarela e requeijão Não tem como dar errado Porções de cinco coxinhas As batatas Batata frita, né Com molho de queijos E farofa de bacon Espaguete E pra opção do molho, né Pro espaguete O pedido eu faço Lá no caixa, tá Então eu pago lá Pego uma senha E assim que aparecer meu número Retiro Gente, atendimento impecável Desde a hora que eu entrei Eu fui bem recepcionada Ele me explicou tudinho do cardápio Não quis mais sair O que era da casa Agora eu perguntei um pouquinho Da história, né Pra dividir aí com vocês Então ele me disse que a casa O nome, madame Já tem sete anos, né O pastel já tem sete anos A história do pastel Antes ela começou com Um carrinho, um trailer Depois ela foi pra food truck E agora tem essa casa Já há três anos E eles funcionam também Como food truck Pra eventos fechados E sempre mantendo A mesma qualidade O pastel bem recheado, né É até o único Da casa Assim, pastel bem recheado Já associa a madame E gourmet E tem também Essa diferença Essa exclusividade, né Do ingrediente Do sorvete Inclusive, hoje É o dia do sorvete Hoje é dia 23 de setembro Uma quinta-feira Resolvi vir gravar aqui E ele já tá colocando Na minha cabeça O tal do bubble Que eu preciso experimentar Que eu preciso experimentar Que tem o sorvete Que é delicioso Que é... Ai meu Deus do céu Tô desesperada aqui Tô desesperada aqui Esperar, ó Eu já fiz meu pedido Pra iniciar a nossa experiência Eu pedi um frango com queijo Linguiça blumenau Que é o da novidade, né? Uma brunha com gás E uma Heineken Heineken patrocina Eu peço você Em todos os meus vídeos Ganhei aqui meu Meu alarme Vibratório Sem que ele apitar Vou buscar no piscito Chegou Ai, tô ansiosa Vamos comer, vai Então aqui são as minhas duas opções Esse aqui é o frango Com queijo e requeijão E esse aqui é dos Das novidades, né? Que é o linguiça blumenau Com cebola roxa caramelizada E queijo Tá lá, eu vou começar Pelo de frango Então esse aqui é um pastel De R$16 São 300 gramas de pastel E 20 centímetros Gente, a massinha, ó Sequinha Dourada O cheirinho tá muito bom Legal, assim Dá pra saber Que é Coisa boa Fresca Por quê? O cheirinho tá de pastel gostoso Não tá com aquele cheiro de Sabe? De óleo pesado Ruim O ambiente também não tá Cheirando forte Então, é coisa boa Então, é coisa boa Eu A gente tá acostumado com o que? Com o pastel Que normalmente O recheio fica na base Então eu fui com o bocão Imaginando que o mundo ia pegar tanto recheio, né? Eu esqueci que o pastel é mega recheado E veio um monte de recheio na minha boca Massinha crocante Gostosa Muito saborosa O frango tá úmido também, ó Por enquanto não tá enjoativo Tá um gosto Não sei, um sabor bom do queijo É um... Vou dar mais uma mordida Tá vendo? É um frango bem temperado Com salsinha Ele é úmido, ó Consegue ver? Caldinho O requeijão Parece até um requeijão caseiro Olha o tamanho dele É pastel, hein? Eu amo isso aqui, gente Massinha Ó, mordi mais aqui Pra mostrar pra vocês o recheio mesmo Na verdade Tem recheio desde o começo, né? Mas eu quero mostrar o queijo Muito bom Ah, olha aqui Vem uma pimentinha pra acompanhar E eu vou pingar aqui Porque eu sou pimenteira Hum, será que vai arder? Hum, cheirinho bom De molho de pimenta mesmo, sabe? Molhinho com tomate, né? E só Vou comer mais E volto pro próximo É o tradicional Que não é nada tradicional Agora nós vamos De novidade, né? Que é o linguiça blumenau Cebola caramelizada Vou dar aquela mordidona De novo, né? Eu nem... Esse pastel Você nem precisa ficar assim, ó É, começar por aqui Ah, vai começar... Porque eu sou do outro lado Tem recheio Então fica tranquilo Caraca Caraca Merda Saboroso Linguiça blumenau Pra quem conhece É assim Bem característica, né? Bem... Mais depumadinha, sabe? Mas... Não é pimentada Não tem gordura Sem nervos Sabe? Então deixa muito gostoso O pastel Vou guardar essa parte Que tem a cebola caramelizada Essa cebola caramelizada Tá perfeita também Sabe o que eu acho bacana? Que é um pastel Muito recheado Mas não é injetivo Não é pesado, sabe? Você consegue comer inteiro Tipo, em toda mordida Falar, nossa, que delícia Nossa, eu quero mais Não é aquela coisa Que come pesa Fazer um... Porno... Como fala? Porno food? Food porn Food porn? Nem sei falar isso Ó A cebolinha No tempero Tá verdinho Sabe? Bem mais ardido agora É um bom ragu de linguiça Temperado Com queijo Na medida certa Sabe? E cebola caramelizada Pra que ele dá aquele toque Curtir Meu último pastel de agora Mas Hoje eu vou fazer mais um pedidinho Pra mostrar mais pra vocês Óbvio Mas não precisaria Deixa isso bem claro aqui Eu peço mais Pra mostrar mais pra vocês Sabe o que eu tava pensando? Quando eu era jovem Saia da balada Gostava de comer pastel Na feira Se eu tivesse Esse lugar aberto Esse tipo de pastel Ó E a bomba Que com certeza Seria Eu seria cliente Né? Óbvio Já volto No próximo pedido Gente Cheguei aqui Era umas 20 horas Agora É 21h22 A casa tá Ó Toda hora A galera ia Pegar Sai Aqui dentro Já deu uma Enchidinha boa Lá fora também Um ambiente super descontraído Dá pra sair do trabalho Ver direto Não precisa se preocupar Com roupa É Música boa Num volume bom Dá pra conversar Um pé direito alto É isso aí Tô curtindo Pra frequentar mais Ó Tocou aqui Vou lá buscar Já volto E agora Pra finalizar O salgado Eu pedi Um pastel Que me deixou Com muita água na boca Que é Eu adoro Por isso que eu vou Tiar Carne seca E requeijão Eu acho Que são sabores Intensos Que se completam Assim Se complementam E que não tem erro Entendeu Então eu falei Vou apostar nele Mega pesado Pedir também O de 20 centímetros E 300 gramas E eu vou quebrar ele Pra mostrar pra vocês Vamos quebrar? Ai meu Deus Olha esse requeijão Brasil Olha isso aqui Fala pra mim Tem com o da Rui? Não tem Gente Olha isso aqui Puro cabotiá Puro requeijão Massinha sequinha O que é bacana É que assim O recheio Ele é Esculento Ele é pesado Ele é úmido Só que o pastel Por fora Ele tá super crocante Sequinho Vai, vou morder Morder aqui ó Bem grandão São tiras da carne seca Uma cabotiá Um purê de cabotiá Bem temperadinho Com requeijão leve É pros fãs De cabotiá mesmo Tá Porque é puro cabotiá Tá Vou até deitar esse aqui Pra eu comer esse aqui Melhor que vocês O gosto da cabotiá Sobressai mais Do que o da carne seca Peguei mais carne seca agora O requeijão cremoso dele É o polenguinho Então ele é bem leve Sabe Não tem aquele gosto De fequeijão mesmo É mais pra dar uma textura Assim Volto com a sobremesa Com vocês Tempo fazer meu pedido Da sobremesa Meu Fazia muito tempo Que eu não comia pastel Muito tempo mesmo Eu tava desejando Comer pastel Sabe Minha última Na verdade Experiência com pastel Foi meio frustrante Pastel de vento Não lembro que eu dei Eu nem comi Narguei Pastel de vento É bom quando você Quer um pastel de vento Quando você pede Um pastel de vento Mas quando você tá afim De comer um pastel recheado O madame Ele fica localizado Na rua Ademar de Barros Ademar Pereira de Barros Número 1575 Em Londrina É pertinho da Hair Crochet Pra quem é de Londrina Pra se localizar E o horário de funcionamento Eles são abertos Então De terça a domingo Das 18h Às 22h30 Fazem também Um pedido online Recebem pedido Pelo iFood E claro Compartilhar Compartilhar comigo Quem for pedir Tira uma fotinho Me marca no Instagram Comenta aqui embaixo Qual foi a sua opinião Qual foi o seu pastel favorito Você que já conhece a casa Me indica aí algum pastel Pra conhecer na próxima Próxima visita E o nosso último Bip dessa noite Vamos ver o que vem E pra continuar Na linha de pastéis Eu escolhi Um pastel De chard Que é um chocolate Meio amargo Doce de leite E amendoim E pedacinhos de chard Né gente O chard tradicional Que eu adoro E de cortesia Pro viagem gastronômica Eu ganhei Uma bola de sorvete Da casa Lembra que eu dei pra vocês Que sorvete É receita Deles É o único Aqui Exclusivo Deles Então eu ganhei Pra experimentar E mostrar pra vocês Aí no canal Eles tem pra vender Também a bola de sorvete Eles estavam me explicando Que a bola vem Bem maiorzinha No ramecã Também Custa uns 8 reais Quem vier E tiver vontade De se passar o sorvete Então também tem essa opção Acho que na verdade Vou pegar primeiro o sorvete Aquela que confusa Né Não quer largar o pastel Mas também Não quer perder o sorvete Aqui vem uma calda Então você que Escolher pelo sorvete Tem a opção De escolher a calda Também Nossa Tô vendo que é mega Cremoso Viu Mega Caramba Sério Sério mesmo Olha isso aqui Ele é denso Cremoso É muito bom E deixa eu te contar uma coisa Ele lembrou Muito Um sorvete Que a minha falecida avó Fazia De doce de leite Que eu juro pra você Que é o melhor sorvete Que eu já comi na minha vida Na minha vida Sério Não vou usar pegar Não Tenho certeza Que amanhã Eu vou acordar com vontade Desse sorvete Vamos focar agora No pastel Óbvio que eu vou morder aqui Óbvio que eu vou morder aqui mesmo Eu resolvi pegar isso aqui Porque eu gosto muito Do chocolate meio amargo Sou apaixonada Por doce de leite E amendoim Que dá aquela quebrada Sabe Dá pra dividir Viu Tranquilamente E pelo tanto de calor Que eu tenho aqui Dá pra dividir Com as três pessoas Juro que eu como sozinha Olha gente Que isso Gostou Meu Vocês não tem ideia Do peso desse sorvete Sério Desse sorvete Desse pastel A louca gostou tanto do sorvete Que tá com sorvete na cabeça Sabe o que eu fico pensando Meu Deus Clicou Você tá me zoando Meu câmera tá me zoando aqui Só porque eu tô toda suja Né Carvalho Ele não estourou É puro recheio Mega pesado É sequinho Sem defeitos Vamos ver Vamos ver esse canto de leite É bom Até pegar ele puro Ó Um canto de leite Sabe o que De panela Eu acho que é esse tipo de canto de leite Hum Vou comer mais Enquanto você ir lá fora Eu vou pra dar as minhas considerações finais Só fico pensando Quantos minutos eu vou ter que correr em amanhã Pra queimar toda essa caloria Talvez eu vou passar o dia inteiro correndo Né 24 horas correndo Não sei A gente vai deixar um prefeitinho em relação Tá bom? Ó um presente da Madame A gente tem a experiência com sorvete Em casa Esse aqui vai estar então no meu Instagram E fica lá Pra você ter essa experiência do sorvete Madame dormir em casa, hein? Parabéns 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 Obrigada Eu não abenço a mim pra vocês Então fiquem se amando Obrigado Obrigada Tirei a máscara agora Pra dar, né Minha opinião final pra vocês Então assim O ambiente Qual a play pra vocês Um ambiente amplo Iluminação bacana Música Legal também Numa altura boa Que dá pra conversar Atendimento Que conta muito Nota assim Mil Desde a hora que eu entrei Fui bem recepcionada Foi até a minha mesa Me explicou todo o cardápio Muita gente boa Todo mundo muito simpático Desde o atendimento da mesa Até o caixa Agora assim O ponto que vocês mais esperam O pastel Gente Igualzinho vocês veem No Instagram Nas fotos É o que eles vão oferecer Pra você aqui Pastel bem recheado Muito saboroso Com ingredientes de qualidade Mesmo Massa sequinha A minha primeira notinha Que não tá aqui Deu 49 reais Que é o primeiro pastel Que foi o de frango Com queijo E requeijão Que eu falei pra vocês Super suculento Tempero gostoso Dava pra ver As ervinhas verdes Frescas Sabe O outro pastel Que é o Da novidade da casa Que é o Ragu de linguiça Também O meu favorito Foi ele Na verdade Eu adoro o ragu E tava um ragu Muito saboroso Pensei de ser um ragu De linguiça Ele não tava gorduroso Ele tava saboroso Tava assim Intenso Suculento Também Também tinha na primeira notinha Uma heineken E água com gás Daí O meu terceiro pastel Foi o pastel de purê de cabotiá Purê de cabotiá Bem temperado Com alguns pedacinhos De carne seca Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de carne seca Na minha opinião Ia ficar assim Mais perfeito Sabe Pra não ficar com um sabor Tão intenso do cabotiá E Pra finalizar As minhas duas sobremesas Pastel de charge Com doce de leite caseiro Deles Muito gostoso Dava pra comer em três pessoas Puro recheio E o sorvete Gente Que é exclusividade da casa Que inclusive estou levando pra gravar em casa Pra vocês Verem no meu instagram Nossa Muito gostoso Que é com cream cheese mesmo Então ele estava me explicando Que não era um sorvete Com conservante E nem com gordura a mais Era com cream cheese mesmo Então é o único sabor Que eles trabalham na casa Pra eles darem total Assim Exclusividade Pra esse sorvete Ele tá sempre perfeito Pra quem for consumir Ao todo Essa minha experiência Deu 90 reais Mas por quê? Porque eu pedi três pastéis Mais o doce Mais as bebidas Precisavam de tudo isso? Não Não precisavam Mas eu sempre deixo claro pra vocês Que é pra mostrar Pra vocês terem a experiência Do madame Aqui no viagem gastronômica Completa Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Continue aqui Sempre comigo Ativa o sininho Pra não perder os meus vídeos Se inscreva no canal Que é muito importante pra mim Deixe aqui embaixo O seu comentário E compartilha com todo mundo Essa experiência maravilhosa Aqui no madame do centro Ó Um beijo Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri